A minha alma, a minha vida espiritual, ela vai começar a minar. Ela vai começar, a confissão, ela vai começar a se tornar para mim uma rotina. Começar a se tornar para mim uma coisa que eu faço no automático. Eu vou, quase que eu digo, padre, os mesmos da semana passada. Paz, os mesmos de 15 dias atrás. O problema não é ser os mesmos. Claro, isso é um problema. Mas se forem os mesmos, mas você estiver sinceramente arrependido, sinceramente contrito, sinceramente com o arrependimento sobrenatural, sinceramente com a contrição, o propósito de emenda, aquelas coisas que eu falei, né? Então, não importa se são os mesmos. Importa se você está disposto a mudar. disposto a mudar. Então, você está disposto a mudar? Você está disposto a ser santo? Você está disposto a que cada confissão seja melhor do que a outra? Então, aí, sim, é uma confissão bem feita. Agora, se você vai no automático, se você não faz um bom exame de consciência, se você, na hora da confissão, você quer bater papo com o padre, você enrola, você conta o pecado dos outros, você conta contextos necessários, o seu arrependimento não é sincero, você não tem nenhum propósito. Você quer receber a absolvição, às vezes, só por um desencargo de consciência. Às vezes, a pessoa vai confessar por um desencargo de consciência. Não é um desencargo de consciência, não, gente. É uma mudança de vida, entendeu? Então, se você faz isso, a sua alma vai ficando tíbia. Então, se você faz isso, a sua alma vai ficando tíbia.